oi filho eu vou acabar com você agora tá bom quero ver vocês tentarem me derrotar Ok vai chegar mil anos mil anos depois chega pode me dar um suco Toma Aqueles menininhos eu vou acabar com eles quando eu for isso aqui pegando café com leite E aí é tão bom café com leite e você que tá assistindo não é bom não é voltando no assunto deixa eu ver o que eu posso fazer para acabar com esses menininhos menina menininho não falei errado então tá deixa eu ligar para o meu agente Ok vocês vão ver o meu agente na terceira parte Oi o que você precisa bem eu preciso de ajuda para acabar com os menininhos menininho acho que eu não sei o que você tá falando não sabe nada deixa eu te contar é um é um garoto que tem uma garota não não garoto uma garota e um garoto e um garoto se chama o médico e outro cadeado é sim a gente como é que tu não sabia como eles fizeram comercial falando sobre rosquinhas nossa costinhas porque rosquinhas eles fizeram sua própria rosquinha e tem sabor do que sabor de caramelo nossa deve ser gostoso mesmo sim é é muito gostoso você deveria provar e aquele negócio olha só olha o que eu trouxe aqui você trouxe o que é fim só viu tá bom tá bom acho que o accountability eu entrante eu trouxe Bay este bicho eu vou deixar ele é tão feio Então Mexico, quero ver você tentar me destruir com o meu Monster Dark. Esse bichão feio aí que só soltou a cadeada? Isso é muito fácil de ajudar eu! Não que ela esteja falando que ele é fraco. É porque eu sou um menino assim. Meio assim, meio lindo, meio lindo, meio lindo pra fazer os meus comandos do meu corpo. Nossa, que estranho. Você é o que então? É meio alemão mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos parar com isso. Bora logo pro fight. Toma! 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 Não! Você acabou o fim! Já acabou o fim! Já, infelizmente, um curto. Um curto? Mas como assim? Não é pra ser grande? É, mas é um curto. É, mas é um curto. Nossa, que coisa chata. Eu queria que eu fosse mais. É mesmo, o fim se é tão fraco que acabou com o óculos mesmo. É mesmo. Vamos ficar se mexendo até o fim pra acabar. Na verdade, isso é muito chato, não é, menina? Então tá. Mas a gente pode me ligar bem aqui. Sim, tá ligado. Porque se não tem outra escolha, vai ter que ser assim. Ah, poxa! É, tá muito triste mesmo. Toma! Tão fraco, finge! Tchau, tchau! Tchau, tchau!